Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, vocês que estão aqui presentes nessa live do ciclo Internellis. Nós temos agora um convidado muito especial que fará nossa conferência do dia, um professor de alta relevância na área de língua de sinais e bastante reconhecido nesse universo acadêmico, nos estudos a respeito da língua de sinais. O seu nome é professor Christian Hartmann, ele é da Universidade de Homburg, que fica numa cidade do interior da Alemanha. Também é responsável pelo Departamento, é o responsável chefe do Departamento de Estudos Surdos e Estudos em Línguas e Sinais. Também trabalha nas áreas, nas diversas linhas da pós-graduação dessa universidade e é o responsável por esse setor. Acabou de publicar diversos artigos voltados para as línguas e sinais e é um exímio pesquisador na área. Agora, o ciclo Internellis tem a honra de apresentar esse professor. O ciclo Internellis é organizado pelo curso de Letras Libras, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras em Linguística e pelo Grupo de Estudos FonoFal. Todos da Universidade Federal de Alagoas. Agora nós iremos apresentar uma temática a respeito das diversas modalidades linguísticas em contato. Falaremos sobre o contato entre essas línguas e sobre as inúmeras possibilidades de cruzamentos aí entre essas modalidades. Então aproveitem esse tempo, professor Christian, que falarão a respeito dessas línguas em contato. Bom, o professor já tem apresentado que há poucos estudos a respeito desses contatos, né, desses atravessamentos entre as diversas línguas, mas ele falará um pouco mais a respeito disso. O professor terá 45 minutos para a sua explanação, depois abriremos para perguntas. E todas as perguntas. E todas as perguntas. E todas as perguntas. Legenda Adriana Zanotto 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 E nós filmamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto